Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ele tem mais de 20 anos de música. A maior parte desse tempo como vocalista da banda Mosaia. Depois resolveu seguir carreira solo. Isso não significou ter deixado de flertar com a Mosaia. Também foi idealizador de projetos como os My Friends, Esquema Sussa, Salve Salvador. Em abril de 2019 lançou um álbum chamado Músicas para o Entardecer. Quem acompanha o cenário regueiro de Salvador certamente conhece o cantor, violonista e compositor Luciano Correia. Ou simplesmente Lute, o nosso convidado aqui no Bahia da Gente. Lute, muito obrigado. Salve, salve. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deu a ficha completa agora, né? Tudo certo. Esse Lute, nome artístico que você adotou no início da sua carreira solo, não é? É, no início da carreira solo, em 2013. Tem uns 5 anos, mais ou menos. Exatamente. Em 2013 eu comecei, eu lancei um disco em 2013. Foi o primeiro disco solo chamado também Lute. Lute, até tem um vídeo muito engraçado na internet que o meu amigo Psyth Mota, ele que me batiza, exatamente, ele que me batiza, ele fala Lute com 2T para a luta ficar ainda mais aguerrida. E de lá para cá eu venho trabalhando carreira solo com esse disco e agora em 2019, no comecinho de abril de 2019, lançamos o segundo álbum solo chamado Músicas para o Entardecer. E que, me parece, tem algo de inédito, não é, na sua carreira? Porque você sempre foi compositor da maioria das músicas, principalmente na época da Mosaia. Sim, sim. E esse agora, Músicas para o Entardecer, você resolveu adotar músicas aí de amigos? Eu costumo brincar que estou tomando conta dos filhos dos outros, né? Porque, como você falou, no Mosaia eu sempre fui o principal compositor, no trabalho solo também eu fui compositor de todas as músicas praticamente. tenho uma parceria com meu amigo Jorge Gomes, Bill, e nesse agora, como o convite para gravar veio um pouco de surpresa, aí eu falei, pensando, eu falei, olha cara, eu vou abrir, vou me dar essa chance de gravar outros compositores. E você também se permitiu deixar um pouco o reggae de lado, não é? É, o reggae ainda é o fio condutor do trabalho, mas ele flerta, nesse disco ele flerta muito com o soul, com a MPB, né? A gente tem timbragens que a gente buscou de coisas muito rebuscadas, assim, do soul americano. Viu o violão, está muito presente no disco, que remete também um pouco à música brasileira. Dá uma canja para a gente, então, lá? Claro, com maior prazer. Uma música desse novo álbum, então? Desse novo álbum. Uma música chamada Lugar de Encanto, de Vinícius e Cristiano Moura. Aqui é um lugar de encanto, de belezas que acalmam. Avista o seu sorriso manso, um desejo do fundo da alma. Aqui é um lugar de encantos, de belezas que acalmam. Avista o seu sorriso manso, um desejo do fundo da alma. E toda essa cidade brilha, ó que maravilha, nosso viver. Junto contigo é tudo de bom, casa arrumada, um cantinho pra viver. E toda essa cidade brilha, ó que maravilha, nosso viver. Junto contigo é tudo de bom, casa arrumada, um cantinho pra viver. É por aí. Quer dizer, você tá curtindo essa sua nova fase como carreira solo, mas até o carnaval de 2019, não é isso? Você ainda teve um namoro aí com a Mosaia, não foi? A Mosaia, na verdade, ela passou cinco anos parada. E em 2016 nós fizemos um show, inclusive a convite de um projeto que nós tínhamos feito, chamado Caia no Reggae, onde reuniu muitos artistas. Foi aniversário desse projeto nesse ano e nós, junto com outros artistas, fomos convidados pra fazer uma homenagem a esse projeto. E a gente retornou naquele ano, gravamos um single chamado Love India e ficamos em atividade até o carnaval agora, em 2019. E agora a gente tá repensando o trabalho, vendo como é que a gente vai seguir, como é que a gente vai fazer, se vamos gravar. Existe uma cobrança interna muito grande pra gravar as coisas, regravar coisas antigas e gravar coisas novas. A gente resolveu dar uma parada. E praticamente todos os integrantes da banda têm projetos paralelos. O reggae, ele tá presente na tua vida desde o teu início de carreira como artista mesmo? Por que que foi o reggae? Cara, a gente tem aqui na Bahia uma vertente muito forte, que foi praticamente inventada, digamos assim, no Recôncavo Baiano, com os artistas de Cachoeira e São Félix, que é Edson Gomes, Tintin Gomes, Dengo Vieira, Cine Calmon, essa turma que foram os primeiros desbravadores do reggae na Bahia. Exatamente. E então, assim, Edson Gomes, acho que todo mundo que tem a minha idade cresceu ouvindo o Edson Gomes. Tá por dois anos agora. Em 41. Então ele faz parte ainda, né? Ainda hoje é muito ativo. As músicas de Edson são muito ativas. Quer dizer, foi a influência musical que você... Então, assim, isso somado com o Bob Marley, as coisas que chegava a gente através das rádios e posteriormente dos vinis e tal. Aí quando foi no começo do Mosaia, né? Quando me chamaram porque eu caí no reggae, até aí eu caí de paraquedas mesmo, porque até então era um cara do rock, do blues. E aí quando a Mosaia surgiu em 98, através do nosso baterista Marcos Alexandre, que era um colecionador, é ainda um colecionador de reggae do alto escalão, ele me mostrou coisas que eu fiquei assim, eu não conhecia realmente. O lado B, assim, o lado mais desconhecido do reggae. Artistas como Cedric Maiton, como Black Roots, como Jacob Miller, como Dennis Brown, coisas que não tinha chegado até a mim ainda. E aí foi assim, um amor à primeira vista. Mas você com 41 anos, você viveu, por exemplo, os anos 80. Eu vivi, sim. Não é verdade? Que foi o auge do pop nacional, o pop rock nacional. Não te mordeu tanto quanto o reggae, então? Na verdade, o anos 80, ele marcou pela música pop, né? Acho que todo mundo que conhece música, que pesquisa um mínimo de música, aquela sonoridade dos anos 80, ela ficou muito presente, assim, né? Aquelas baterias, aquelas caixas de bateria eletrônica, aqueles teclaros, né? São coisas que eu gosto. Mas a minha influência musical, ela vem dos anos 90. O que moldou foi o grunge, foi o Pearl Jam, o Nirvana, as bandas que surgiram ali naquela época. Nos anos 80, você estava muito pequenininho ainda, né? É, eu gostava de música, mas assim, tem um cara que eu sempre cito, que foi o cara que me fez gostar da composição, que é Raul Seixas. Raul Seixas foi o cara que me fez, assim, gostar de escrever. E despertou em mim a vontade de escrever. E eu até tenho um Lute Canta Raul, que eu faço, eventualmente, quando dá tempo, eu faço. Você fez essa menina do Raul, não foi um... Exatamente. Exato. E aí, sempre que eu posso, eu faço. Para manter a chama acesa, né? O Raul Seixas é o cara que, nas rodas de violão, hoje em dia a gente vê pouco roda de violão, a molecada está se entretendo com outras coisas. Queria que você lembrasse um tempinho, um momento legal do Mosaia, que, aliás, marcou, acho que a maior parte da tua carreira, mas vai ficar para o próximo bloco, tá certo? Já, já, Lute de volta aqui no Baía da Gente. Baía da Gente, já de volta, Luciano Correia, ou Lute, que é o nome artístico dele, já tem uns cinco anos, nosso convidado aqui. Saudades do Mosaia, daquele tempinho. Saudades, claro, poxa, você estava com o Mosaia até há pouco tempo, né? O Carnaval você ainda estava com a banda, mesmo fazendo sua carreira solo. Mas, aquele período de início de carreira, que acho que foi, digamos, o auge do Mosaia, teve esse período que foi mesmo o auge? Teve, teve... Na verdade, a gente vivia uma realidade diferente do que a gente vive hoje, né? Musicalmente, comercialmente, a gente... Pra você ter uma ideia, a gente lá gravamos e lançamos um disco no instinto Rock in Rio Café, lá no antigo aeroclube, né? No antigo aeroclube, né? E pra público de três mil pessoas. Então, era uma realidade bem distinta, assim, do que a gente vive hoje. Foi uma banda alternativa, né? Era bem... Uma banda independente também, na época. Cara, assim, eu procuro olhar pra frente sempre. Mosaia é uma... Devo muito a Mosaia, né? Uma parte muito especial da minha vida, onde eu pude me estabelecer como artista, onde eu pude dar vazão às minhas expressões, através das composições e tal. E, velho, não dá pra sentir saudade de uma coisa que existe ainda, né? Porque a Mosaia tá aí. A Mosaia tá presente. Você resolveu dar uma parada agora, depois do Carnaval, mas isso por quê? Tá repensando os rumos que a banda pode tomar ainda? Não, na verdade, os rumos, não. Eu acho que é... No meu caso, é porque eu realmente... Como eu te falei, a gente acabou de lançar um disco, né? Então, precisa dar uma organizada na casa. Eu preciso dividir um pouco o meu tempo com o meu trabalho solo e com a Mosaia. Como a gente veio de um hip de Carnaval, né? Como a gente veio de um ano que a gente tocou bastante, porque foi um ano de comemoração aos 20 anos da banda, então a gente passou um ano inteiro comemorando esses 20 anos, fazendo vários shows em vários lugares da cidade. A gente agora, da minha parte, chegou a hora de dar uma parada e dar uma focada nesse trabalho autoral. Tem alguma música da Mosaia que te marca mais? Ah, tem muitas. Que, por exemplo, daria pra você tocar agora pra gente? Ah, claro. Tem uma aqui. Assim. Pra sentir o reggae tem que ter mandinga Tem que tirar o rei de dentro da barriga Porque barriga é feita pra comida E cadê? Comida dentro da barriga Estravasar a dor Com o que de paixão Saber pisar descalço Pra sentir o chão Porque o reggae O reggae também é baião De leve A vida fica sem razão Despreze Aquele que lhe disse não Ah, música que não faltava nos shows, né? Não, essa aqui não falta. Até hoje não falta. E agora, com esse seu novo disco, que você abre um pouco mais pra um pouco de MPB, tem um toque mais pop também e tal, o que significa pra você nesse momento? Cara, significa uma maturidade musical. Eu acho que o que eu posso mais... A palavra que mais define esse trabalho é a maturidade. Tanto minha, quanto dos músicos que me acompanham. Que são pessoas que já me acompanham há bastante tempo, algumas, né? Outras são conquistas novas. Novas contratações, digamos assim, né? Mas, acho que sim, acho que é isso. É muita maturidade de poder colocar na música coisas que você acumulou ao longo de muitos anos. Eu sou um cara que eu ouço muito de muita coisa. Eu coleciono vinil. Eu sou um cara que eu gosto de buscar. Você tem um lado meio DJ também, não é? É, tenho. Você coleciona? Já tive mais. Já teve mais? Já tive mais. Mas como eu coleciono vinil e tenho uma coleção muito grande e muito diversa também, alguns amigos começaram a me convidar pra fazer eventos de discotecagem e tal. E aí comecei a fazer tocando basicamente funk, hip hop, coisas do início do funk, anos 70, com uma dor dessa rapaziada. E foi um trabalho também... Era um trabalho de pesquisa também. Era um trabalho de resgatar algumas coisas que estavam aí paradas. O DJ tem muito isso. Ele... Alguns artistas, inclusive, do cenário musical que hoje estão voltando à atividade, se devem muito ao trabalho dos DJs, de pesquisa musical, de colocar o som nas pistas. E as pessoas falam, pô, que sonho é esse? Nunca tinha ouvido. Então, eu ia buscar. E aí o artista que estava lá, meio parado, volta a tocar de novo. Você está falando em pesquisa musical. Hoje a gente vive uma diversidade musical como nunca houve antes, na verdade. Muito por conta dessas novas ferramentas, não é? De comunicação que facilitam o acesso também a muita música que é produzida por aí. E a produção também, né? A produção ficou muito acessível, porque hoje em dia você tem recursos tecnológicos razoáveis para fazer uma gravação honesta. É o caso desse disco que você lançou agora? Esse disco, eu posso te falar que ele é... Se você dividir entre material humano e tecnologia, o material humano que se dedicou a ele é, acho que, talvez, 70% do trabalho. 30% se deve aos aparatos tecnológicos que precisam ser bem usados. Mas eu acho que essa possibilidade de você gravar música, vamos falar assim, de música artesanal, né? Feita à mão, gravada, com cuidado, com carinho. O baterista grava, o guitarrista grava, o baixista grava. Gravamos as vozes, né? Tudo isso que é feito com... A gente passou um ano produzindo esse disco. Você acha imprescindível que o artista ainda busque a produção de um disco, de um disco físico mesmo? Porque hoje já há artistas que preferem fazer suas produções pelas redes sociais, pela internet. Esse disco, por exemplo, a gente fala de lançamento, mas ele não tem um disco físico, né? A gente não fez um disco físico. A gente lançou ele nas plataformas digitais, nos streamings. A gente pensa em fazer, de repente, até rodar um vinil dele daqui mais pra frente, CDs e tal. Mas, cara, você para pra pensar que hoje em dia a maioria dos laptops não vem com entrada pra CD. Os carros não tem mais entrada pra CD. Nem tem mais. Então é difícil, né? Mas você pensa num vinil mesmo? Penso, penso, penso. Você acha que o vinil tá... Tudo bem, perdeu força, mas ele tem o lugar dele garantido ainda? Tem, tá ganhando força novamente. Tem, sim. Muitos artistas hoje em dia gravam, né? Tipo, já tem um tempo. É uma tendência, né? Sim, é verdade. Me lembro. Eu tenho um vinil de lá na minha casa de artistas como Amy Winehouse, Ben Harper. Ganhei de presente há pouco tempo um disco da banda Planta e Raíssa, uma banda de reggae de São Paulo. Isso é meio coisa de Brasil, né? Eu não sei, posso estar errado aqui. De ainda não valorizar tanto quanto já se valoriza de novo o vinil como ocorre em alguns países. Na verdade, cara, a gente... Não sei, assim, te falar essa questão de valorização. A gente tem uma tendência, a gente passou muito tempo pras pessoas se tocarem da riqueza musical brasileira, né? Tipo, ainda tem muita coisa a ser descoberta, digamos assim, pelo grande público. Porque quem pesquisa conhece. Mas o grande público, às vezes, não conhece artistas. de Melo, que é um artista que... Um exemplo do que eu te dei, de artistas que estavam parados, assim, que voltaram à atividade. Mas, pô, tem muitos outros, né? Tem muitos outros que eu poderia citar. Artistas que ainda precisam ser descobertos ou redescobertos. Porque alguns artistas fizeram muito sucesso nos anos 70, por exemplo. Carros da Fé fez muito sucesso lá atrás. E a rapaziada, hoje em dia, algumas conhecem, outras não. O grande público talvez não lembre, mas... É verdade. Então, assim, é sempre bom revisitar o passado. Como diria Chico Sainz, revisitar o passado é uma evolução musical. Dá uma pesquisada lá atrás pra poder olhar pra frente. Não, não tenha dúvida. Estamos aqui com o Luciano Correia. Lute, nosso convidado no Bahia da Gente. Esse violão aqui não está à toa, não. Ele vai tocar de novo, já, já. É um instante só. Bahia da Gente, de volta recebendo o Lute, nosso convidado, músico, cantor, compositor, violonista. Eu falei no início do programa que você foi idealizador de projetos como os My Friends, Esquema Sussa e Salve Salvador. Os My Friends, uma banda que eu sei também fez homenagens a Tim Maia, Jorge Benjorn, não é isso? Exatamente. O My Friends nasceu fazendo tributos a Jorge Benjorn, né? A coisa... Jorge Benjorn. É o costume dos discos antigos. Jorge Benjorn e depois Jorge Benjorn. E fizemos algumas coisas, fizemos algumas temporadas. Começamos a fazer algum material autoral também. E eu fiquei na banda, na verdade eu e meu compadre João Paulo, né? João Paulo Castelhano, que atualmente toca a banda sozinho. E eu fiquei na banda até 2013. Foi um ano que eu saí para fazer a carreira solo. Eu pedi dois autos lá nos My Friends. E foi cuidar da vida, né? O Esquema Sussa foi... O Esquema Sussa era um esqueminha enxuto que eu comecei a fazer e que hoje em dia eu faço, não mais com esse nome, mas é um esquema com o meu parceiro Ivan e na época com o Alex, que era um esquema de percuteria, simbal, caixa, carron. E ali foi o começo dessa abertura de repertório. Foi o começo dessa coisa de tipo assim, vamos brincar com outras coisas. Vamos se permitir fazer outras coisas. O Salve Salvador já é... O Salve Salvador é um projeto... Uma homenagem aos artistas, compositores. Compositores, é. A gente começou tocando Dorival Caymmi, Jerônimo, Lazo, né? Essa turma, a gente começou a buscar essa rapaziada. Quer dizer, de certa forma, você pode ressuscitar qualquer um desses projetos a qualquer momento, né? Ah, sim, está tudo bem aberto aí, né? Está tudo... As cartas estão na mesa. Mas eu tenho certeza que você está muito focado nesse novo álbum. Sim, claro. Músicas para o entardecer. Músicas para o entardecer. Toca mais uma dela. Toca. Mais uma desse álbum para a gente. Uma música minha chamada Maré de Ser. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá que eu quero te ver Pra matar essa sede que afoga o meu peito Amar, 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 amar é de ser Essa brisa tranquila que sopra em meu cais Demais Meu tempo envolto em seu tempo Traz A paz no meu pensamento Então Um sentimento despertou cada vez mais E toda a nossa história já não foi em vão Vem cá Composição sua? Composição minha. Como é que é esse negócio de... Porque eu fico imaginando, né? O cara que canta e compõe ao mesmo tempo Deve ter uma energia ali específica. Agora, porque você cantar, interpretar músicas de outros compositores Tudo bem, maravilha, mas É algo mais completo, não é? Você produzir a própria música que canta? É, é uma parada muito doida, velho Até hoje assim, porque a gente não sabe de onde vem a inspiração Eu passo por momentos que eu... Às vezes eu ouço uma música e me digo Rapaz, como é que eu fiz isso? De onde saiu isso? Mas você então não para pra compor? É um exercício. É algo que brota? É um exercício. A composição, eu acho que... Eu não sei. Eu falo... Outros compositores eu não posso dizer Mas na minha parte é uma coisa que você tem que exercitar Tem que entrar num ritmo, né? É... Quem é compositor geralmente está sempre antenado Está sempre com a cabeça, né? Em alguma coisa... Que tem aquele momento de inspiração, né? Que brota às vezes do nada... Mas a inspiração é um negócio rápido Que você fica tentando pegar... Exatamente, mas tem aquele momento que você busca, não é? Você está ali pesquisando, ensaiando E quando vê, identifica um... Por exemplo, durante o processo criativo Por exemplo, o meu primeiro disco Eu tinha... Eu gravei... Se não me engano foram onze faixas Eu tinha três prontas Eu tinha três esboços assim E aí eu falei Não, já que é um disco novo Vou fazer novas composições Vou fazer um disco do jeito que eu imagino As composições na linha que eu quero E durante o processo Eu achava que já tinha fechado Mas aí pintavam coisas novas Porque... Como se o portal estivesse aberto naquele momento E as coisas fossem chegando E aí pintaram muitas coisas Que a gente foi meio que trocando pneu na hora Com o carro andando Assim, não, pintou essa música? Vamos fazer... Vamos arranjar e tal Agora esse disco, Músicas para Entardecer Ele tem... Eu tive o prazer de gravar músicas De compositores como... É... Márcio Mello Que é meu... Um grande compositor, né? Roqueiro, né? Roqueiro, mas que tem um pé Ele gravou... Ele me cedeu a música Nobre Vagabundo Para gravar Que foi uma música que fez muito sucesso Na voz de Daniela Mércora É... De Jauminha Luz Filho de Seu Jaum Luz Que também é um... Um rapaz que... Da minha geração Da Banda Azuluz Um compositor incrível Felipe Barros Que é um compositor novo Menino que tem 23 anos Talentosíssimo E gravei também uma música De compositores de outra cidade A música... Quando a Noite Chegar De Beto Paiva E Paulo Façanha Que também está presente no disco Enfim... Gravei músicas de outros compositores E esse de fora Que não são daqui que são de fora É... Vinícius Dias Moura Cristiano Moura É... E assim, cara Foi uma... Para mim foi uma grande... Um grande desafio E o que que você está vislumbrando Para... Daqui para frente? Claro que você vai ter um bom tempo ainda Para curtir esse novo filho Mas você tem já projetos Você se... Se vê daqui a... A uma década Fazendo o que, por exemplo? Em lute É... Foi em Deus tocando Trabalhando, cara Porque a gente... Eu costumo dizer para os meus amigos Que a realidade é aquilo que a gente vive E a realidade do músico Na grande maioria dos músicos E dos compositores E dos artistas É uma vida de trabalho Dedicação e luta, né? A gente vive os momentos de glória Digamos assim Os momentos de reconhecimento Eu gosto demais de colocá-los dessa forma Que são bacanas A gente busca por isso, né? Mas o que a gente gosta mesmo É de estar trabalhando Ah, não tenha dúvida De estar trabalhando Olha, que não te falte inspiração Muito obrigado Que essa estrada seja longa e duradoura Fica aqui o nosso desejo, certamente E agradeço muito pela sua gentileza Cara, eu que agradeço demais Mas a gente está começando um trabalho novo E todo apoio que a gente puder Que vem de boa vontade Que vem com energia boa A gente abraça E eu fiquei muito... Sou muito agradecido pelo convite de estar aqui Agradecer aí a rapazeira que está assistindo Nos assistindo Espero poder em outras oportunidades Daqui a 10 anos, quem sabe Poder voltar e divulgar outros trabalhos Vamos deixar escrito aqui Sim, com certeza Luciano Correia Lutti Nos dando a honra de participar do Bahia da Gente Muito obrigado mais uma vez E é claro que a gente vai encerrar com música Claro, vamos lá Com muita prova Para cantando E com certeza Que a gente pede Por виде de mais de owl Villegas E, então Eu bands Mostrando Expamente Tudo Protegar Apher Em Num E o meu disco do Djavan Baby, ciúme é de matar Tanta falta de respeito Tanta falta de se amar Baby, ciúme é de matar Tanta falta de respeito Tanta falta de se amar Tanta falta de se amar Oh, baby Cara amarrada, tanta vira pra dar Valeu! Tanta falta de se amar Tanta falta de se amar